Oi gente, mais um super vídeo no canal, sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é ele ou ela não dorme direito? Essa pessoa fica lembrando de alguma coisa que vocês conversaram, que vocês falavam Vou revelar para vocês as iniciais do nome e o sobrenome e também do apelido dessa pessoa Por que essa pessoa não dorme direito? Vamos descobrir, pessoal? Bom, quero lembrar vocês que se trata de uma leitura generalizada e intuitiva Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? E também participe da nossa promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico O meu WhatsApp é o 2198-655-6776 A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, tá? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá, pessoal? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, tá? Ele ou ela não dorme direito Fica lembrando de alguma coisa que vocês conversaram Ou de alguma coisa que ele ou ela deixou de fazer ou fez Vamos ver aqui o que é, quem é essa pessoa E do que essa pessoa se arrepende, né? Se é que se arrepende Então traz pra cá a sua energia Vamos saber o porquê que essa pessoa não dorme direito Vou revelar também as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido Opção 1 é o cristal amarelo Opção 2 é o cristal da cor verde, tá, pessoal? Vou tirar também aqui uma energia pra cada um montinho aqui Não esqueça de você compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu like A energia da mesa hoje É a energia da Dona Maria Mulambo da Estrada, tá? Pra você que escolheu o cristal amarelo, tá? Vamos iniciar a tiragem pra você aqui Por que que ele ou ela não dorme direito? Lembrando de algo que vocês conversaram Alguma coisa que ele ou ela deixou de fazer ou fez Vamos desvendar aqui agora O que está acontecendo nessa situação Por que que essa pessoa perde o sono? Vamos ver Quem está gostando do canal aí, por favor Deixe o seu like Seu like é importante Ajuda o nosso crescimento Vou deixar a opção 2 aqui, ó Pra gente ganhar espaço Então vamos iniciar a nossa tiragem Pra você que escolheu o cristal amarelo Iniciando a nossa tiragem de hoje Vou fazer leitura pra você que teve relacionamento sério com essa pessoa Já foi casado ou casada Já morou junto Já foi noiva ou noiva Bom, essa pessoa que está perdendo noite de sono Pensando em você Essa pessoa saiu da sua vida sim, tá? É uma pessoa que se arrepende por ter saído dos seus caminhos Essa pessoa está pensando nisso muito repetidamente Com isso essa pessoa te prende, tá? Essa pessoa tem uma conexão de pensamento muito forte com você Então à medida que essa pessoa está deixando de dormir Essa pessoa também acaba fazendo isso acontecer com você Então pra você que escolheu o cristal amarelo Muitos de vocês, meus amores, estão ficando aí Noites em claros também, lembrando dessa pessoa, tá? Aqui fala que essa pessoa Pretende ter uma conversa com você É uma pessoa que A verdade está vindo à luz O que seria isso? Essa pessoa hoje está ciente De Que você tinha razão Está ciente que agiu de forma errada Ou que se precipitou em determinado momento Fato é Que essa pessoa hoje Acredita muito Que vocês podem ter uma conversa E através dessa conversa Esse ser humano acredita Que pode sim ainda acertar as coisas Entre vocês, tá? Essa pessoa vai te dar razão em determinadas situações E essa pessoa passa dias pensando nisso, tá? Pra quem se trata de uma mulher É uma mulher mais velha que você, tá? Pra quem se trata de um homem Esse homem é uma pessoa Se não for mais velha que você É uma pessoa que tem um pensamento de velho Tem um pensamento de uma pessoa mais madura, tá? Hoje essa pessoa está mais preparada ou preparada E acredita que através dessa conversa Esse ser humano acredita que sim Vocês podem acertar as coisas Três de ouros fala que esse ser humano hoje vibra Uma energia De superar as dificuldades Superar os ocorridos Para que vocês possam sim se reaproximar Essa pessoa tenha a ideia De retomar uma relação com você Voltar a falar com você Voltar a ter contato Para que daí possa sim Dar passos Um de cada vez Para poder se aproximar de você Essa pessoa vibra uma energia muito forte De Como eu posso te dizer, gente? Um momento de aproximação Onde vem te dar razão, tá? Essa pessoa quer se envolver com você De uma forma Que demonstre para você Que ele ou ela estava errado Mas sem se humilhar Essa pessoa vai fazer isso Porque acredita também Que você ainda possa ter sentimentos Por ele ou por ela O seis de ouros fala para a gente Que esse ser humano hoje Não quer mais um relacionamento desigual Essa pessoa quer te tratar Da forma que você merece E vai superar qualquer obstáculo Para fazer isso Então Para a maioria das energias Esse ser humano aqui Vai novamente Começar a se aproximar de você Vai te mandar mensagem Vai te dar notícia Sem pensar direito Por quê? Movida pelo desejo Que ele ou ela ainda sente Vai fazer esse contato O cinco de ouros fala para a gente Que essa pessoa está triste sem você Não dorme direito Não vive uma fase boa Porque não tem paz A sua energia ainda é muito forte É muito presente E essa pessoa vai dar o braço a torcer Esse ser humano está se sentindo isolado Ou isolada dos outros Vai demonstrar Que quer Realmente ter uma conversa definitiva com você Independente se você está bloqueado Ou bloqueada Ou afastada Essa pessoa vai arrumar um jeito de falar com você O cavaleiro de paus Fala para a gente o seguinte E essa pessoa Ao se aproximar de você Vai demonstrar atração Demonstrar desejo Vai demonstrar Que não te esqueceu Vai demonstrar que pode sim Te valorizar De uma forma diferente Daquela forma que você deseja Porque você que está vendo esse vídeo Escolheu a opção do cristal amarelo Você quer apenas ser tratado De um jeito amorosamente De um jeito com dignidade E essa pessoa não foi digno Ou digna com você naquele momento Tem esse arrependimento E acredita muito que Você vai dar uma oportunidade E esse ser humano acredita Que vai sim valer a pena Essa pessoa vai agarrar A oportunidade que você der Depois que essa pessoa Se comunicar com você É questão de rapidez Para que vocês possam Estar se envolvendo novamente Por que? Porque essa pessoa Vai querer esse envolvimento com você A carta do carro fala Que vai acontecer com rapidez Essa pessoa não vê a hora Para que isso aconteça Hoje essa pessoa vibra Uma energia de muita positividade Essa pessoa hoje Vai trazer um triunfo Para a sua vida Essa pessoa vê em você Uma oportunidade forte De um relacionamento amoroso Acontecer novamente O rei de paus fala pra gente Que essa pessoa aqui Está tomando apenas força Coragem para tomar iniciativa Para dar o primeiro passo Essa pessoa não dorme Pensando em você Não dorme Imaginando essa conversa com você Essa pessoa não está em paz Com ele ou com ela Essa pessoa não vive Uma boa situação Se arrepende de algo Que te fez Dorme Não dorme direito Pensando nisso Tenta dormir Mas não consegue O 10 de paus fala Que esse ser humano Tem a total certeza Que está carregando O mundo nas costas E que para que essa energia Mude Ele ou ela Precisa mudar Então essa pessoa Vai se mexer Para você que já teve Relacionamento com essa pessoa Para você que está conhecendo Alguém ou já conhece Mas nunca teve nada sério Essa pessoa não dorme direito De ansiedade De iniciar um relacionamento Com você Essa pessoa Não dorme direito Desejando ter uma conversa Para que vocês possam Iniciar alguma coisa Essa pessoa faz planos Para isso O 3 de ouros fala Que essa pessoa Vê em você A alegria A felicidade E o amor Se vocês são amigos Ou amigas Ou já se conhecem Ou estão se conhecendo Essa pessoa Vê em você Uma energia total De relacionamento E vai demonstrar isso Nos próximos dias O 6 de ouros Fala pra gente Que essa pessoa Ama o seu poder de sedução Já tem atração Física por você E vai se envolver Com você De uma forma Muito real O 5 de ouros Fala que essa pessoa Aqui hoje É uma pessoa Que pode ter se afastado Um pouco de você Ou achando Ou achando Que você tinha alguém Ou esperando você Terminar com alguém Resolver sua vida O fato é Que agora Essa pessoa está Realmente Desejando esse envolvimento E vai se mexer Para acontecer isso Vai te fazer um convite Para vocês saírem Vai demonstrar Total interesse em você Vai demonstrar A atração que sente Algo inesperado Vai trazer Realmente Vocês Mais para próximo Um do outro E eu vejo As coisas acontecendo Com muita rapidez A carta do carro A carta do carro Fala que é questão De momentos Para que vocês Possam estar juntos E inicie algum tipo De relacionamento A carta do carro É muito positiva Que fala Que você que está Vendo esse vídeo Aqui Seus objetivos Vão ser alcançados E o rei de ouros É uma carta maravilhosa Que fala Desculpa O rei de paus É uma carta maravilhosa Que fala para a gente Que essa pessoa Vai tomar iniciativa Que está tomando coragem Para isso Essa pessoa chega Até você Demonstrando o desejo Demonstrando Que quer uma Relação sólida Trazendo para você Uma energia Muito boa Tá Onde vai trazer Para você Momentos amorosos Momentos de paixão Momentos de desejo Aqui fala De uma afinidade Que vai haver Entre vocês Muito forte Algumas pessoas Até tem essa afinidade Mas eu falo Como casal Vocês vão ter Uma sintonia Muito boa Paixão no ar Tá Eu vejo Você ter Uma chance De fazer as coisas Diferentes Com uma pessoa Diferente No caso Com essa pessoa Se sua vida Amorosa não deu certo Com alguém Esse é o momento Para você ter a felicidade Que você tanto queria Uma pessoa boa Que vai iniciar Esse relacionamento Com você Não dorme de ansiedade Imaginando você Imaginando Conversando com você E logo logo Você vai ver Que o cigano Está te falando A verdade A energia da mesa Da dona Maria Mulambo Coloque três vezes Número sete E a palavra Ativar Eu vou revelar Para vocês agora As supostas letras Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Teve gente Colocou nos comentários A minha letra No céu A letra não é sua Não é sua A letra é da pessoa E mesmo que a letra Não saia Não tem problema nenhum Não quer dizer Que a tiragem Não seja para você Tá Vamos ver aqui Qual é o recado Da espiritualidade Para você Autoconfiança Aí Você que está vendo Esse vídeo Tem a autoconfiança Que você vai ter Essa pessoa Que você vai conseguir Seus objetivos Autoconfiança É tudo Seja positivo Ou positiva Que independente Do que você está passando Você consegue superar Ou consegue conquistar O que você deseja Eu sou positivo Vamos lá Compartilha esse vídeo E se inscreva no canal Primeira letra Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoinha Que não dorme Pensando em você Letra B Segunda letra Temos a letra S Do nome Sobrenome Do apelido Terceira letrinha A letra E Quarta letrinha A letra F Quinta letra A letra T E a sexta E última letra De hoje A letra V Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Que não dorme Pensando em você Não dorme Querendo conversar Com você Ou imaginando Uma conversa Que vocês tiveram Gostou? Deixa o seu like aí Deixa o seu like 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 Muita sede Pessoal Você que escolheu O cristal da cor vermelha Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Ativa a energia Da Zona Maria Mulambo Da estrada Na sua vida Quero lembrar vocês Da nossa promoção Onde eu Cigano Igor Respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Meu whatsapp É o 2198 655 6776 A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezessete horas De segunda A sábado De segunda a sexta Então sábado Até as quatorze Tá? Fazemos e desfazemos Também Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá? E o meu site É ociganoigor.com.br Tá na descrição Do vídeo Lá você encontra Dicas de banho Orações E simpatias Poderosas Tá? Deixa o seu like Você ajuda O crescimento do canal É muito importante Tá bom? Vou chegar pra cá Eu amo esse baralho aqui Foi uma cliente Que me deu esse oráculo Vamos lá pessoal Uma pessoa Não consegue dormir Pensando em você Não dorme direito Não está nada bem Vou revelar pra você O que essa pessoa deseja Por que essa pessoa Não dorme bem Por que essa pessoa Fica pensando em você Vou fazer leitura Pra você Que já foi casado Ou casada Já morou junto Já foi noivo Ou noiva Adapte a sua situação Tá? Bom Essa pessoa Não dorme direito Pensando em você Por que? O dois de copas É muito claro Porque essa pessoa Quer uma reconciliação Aí as pessoas falam Mas você só fala isso Mas saiu isso Eu vou fazer o que? A energia é maior De quem quer Uma reconciliação Esse ser humano Quer essa reconciliação Com você Essa pessoa Não dorme pensando nisso Essa pessoa É uma pessoa Que sabe Que você Representa o amor Por ele ou por ela Essa pessoa Vai agir por impulso Vai se aproximar De você É o que a dona Maria Mulambo Está dizendo Preste atenção Um encontro casual Pode acontecer Entre vocês Ou do nada Essa pessoa Vai te mandar uma mensagem Algo vai acontecer Que vai fazer Com que vocês Voltem a se falar Voltou a se falar Essa pessoa Vai tentar Sarar as feridas Que cometeu Por você Vejo Um progresso Acontecendo Vejo Uma harmonia Acontecendo Entre vocês Aonde essa pessoa Vai se Encentar E conversar Com você Através Dessa conversa Desse bate-papo Vocês vão Acertar-se Vocês vão Melhorar Um modo De falar Um com o outro E daí sim Entrar numa sintonia Numa sintonia Que vai possibilitar Vocês De Voltarem a ter Uma harmonia Harmonia Essa Para ser Amigos E da amizade Nessa grande Possibilidade De trazer Uma felicidade Para você Que está Vendo esse Vídeo A espiritualidade Está trazendo Esse recado Através Da dona Maria Mulambo Eu se Eu fosse Você Eu aceitaria Cavaleiro De espadas Vocês Estão Afastados Estão Separados Estão Sem Comunicação Dona Maria Mulambo Fala Que Vai Voltar A comunicação Essa Pessoa Vai Tomar Uma Atitude De Se Comunicar Com Você Ele Ou Ela Vem De uma Forma Mais Fria De uma Forma Mais Séria Aonde Vai Conversar Com Você Vai Falar Com Você O que Quer O que Deseja Daí Você Vai Ver Que a Conversa É uma Conversa Séria Que Essa Pessoa Está Disposto A Realmente Mudar Ou Disposta Essa Conversa É Uma Conversa Que Essa Pessoa Não Vai Vim Discutindo Não Vai Falar Alto Essa Pessoa Vai Falar De Uma Forma Cautelosa E Verdadeira Com Você Seis de Ouros O Seis de Ouros Fala que Essa Pessoa Ama Você Tem Tem Muita Atração Física Por Você Adora O Seu Poder De Sedução Essa Pessoa Gosta De Você De Verdade Vai Ter Uma Demonstração De Carim De Afeto Esse Ser Humano Vai Mostrar Para Você O Que Deseja O Que Quer E Como Pode Te Valorizar Essa Pessoa Aqui Vai Vim No Intuito De Trazer Uma Segurança Afetiva Para Você Sabe Que É Isso Essa Pessoa Vem Disposta A Valorizar Você A Fazer As Coisas Diferentes É Uma Valorização Que Vem Para Te Fazer Bem Vem Trazendo Uma Certa Vitória Para Você Porque Você Meu Amigo Minha Amiga Já Estava Esperando Por Isso Tem Gente Que Estava Esperando Muito Tempo Outras Nem Tanto Tempo Assim Porém Essa Pessoa Vem Porque Entende Que Só Você Pode Proporcionar Felicidade Que Ele Ou Ela Sempre Quis Em Alguém Então Essa Pessoa Vem Você A Total Possibilidade De Ter Estabilidade De Ter Uma Família Ou Reconstruir A Família Que Vocês Tinham E Essa Pessoa Vai Agir Querendo Essa Nova Chance No Amor Para Recuperar A Família Ou Formar Aquele Sonho De Ter Uma Família Fato É Que Essa Pessoa Vem Vai Iniciar Um Novo Ciclo Onde A Espiritualidade Através Da Dona Maria Mulambo Está Falando Para Quem Quer Logicamente Que Vai Dar Tudo Certo Basta Você Acreditar Basta Você Vibrar Uma Boa Energia Aqui Gente A Espiritualidade Vem Trazendo Para Você Esse Axé Vem Trazendo Essa Verdade Claro Para Quem É Positivo Para Quem Não É Realmente Fica Difícil A Rainha De Paus O Que A Rainha De Paus Quer Te Falar Sobre Esse Assumo A Rainha De Paus Fala Que Essa Pessoa Tem Muita Paixão Por Você Tem Muito Fogo Ainda Não Dorme Porque Fica Imaginando Como Seria O Encontro De Vocês Essa Pessoa Está Ansiosa Ansiosa Você Que Está Vendo Esse Vídeo Você Deve Estar Até Com Dificuldade De Dormir Também Algumas Vezes Você Não Acorda Não Vê Números Iguais Esse Ser Humano Está Pensando Em Você Está Puxando A Sua Energia Me Falo Tá Essa Pessoa Vai Te Ajudar Em Alguma Questão Também Eu Vejo Essa Pessoa Cedendo Alguma Coisa Para Poder Colher Coisas Com Você O O que Essa Pessoa Quer Colher Um Relacionamento Essa Pessoa Quer Você Fato Essa Pessoa Vai Lutar Para Ter Isso Vai Lutar Para Demonstrar Que Vocês Podem Sim Ser Um Casal Ainda Essa Pessoa Entende Que Vocês Ainda Tem Uma Ligação Muito Forte E Que Esse Amor Ainda Pode Prosperar Essa Pessoa Acredita Muito Nisso Para Você Que Já Teve Relacionamento Já Foi Casada Ou Casada Já Morou Junto Essa Pessoa Não Dorme Pensando Em Você Essa Pessoa Vibra Uma Energia De Reconciliação De Amor E De Verdade Coloque Três Vez Número Sete A Palavra Ativar Ativa Energia Da Dona Maria Mulambo Na Sua Vida Que Está Vendo Esse vídeo Agora Eu Vou Ler Para Você Que Já Conhece Alguém Ou Estar Conhecendo Uma Pessoa Nova Na Sua Vida Um Possível Novo Amor Sabe Você Que Está Vendo Esse Vídeo Que É Um Novo Amor Vamos Ver Que Se Essa Pessoa Que Você Está Conhecendo Ou Que Você Já Conhece Pode Ser Essa Pessoa Que Está Dormindo Em Você Vamos Ver Bom Dois De Copas Dois Copas Fala Que Essa Pessoa Não Dorme Alguma Coisa Ou Marcar Alguma Coisa Essa Pessoa Está Ansiosa Ansiosa Tem Sentimentos Por Você Quer Ter Um Relacionamento Sério Com Você Essa Pessoa Quer Colocar Uma Aliança No Seu Dedo Essa Amizade A Espiritualidade Através Da Dona Maria Mula Fala Que Vai Virar Relacionamento Tá Essa Amizade Não Vai Ficar Só Na Amizade Esse Seu Suposto Amigo Ou Amiga Quer Ter Uma Relação Com Você O Rei de Paus Fala De Muito Desejo O Rei de Paus Fala Que Essa Pessoa Tá Tomando Coragem Pra Te Falar Alguma Coisa Ou Pra Dar Um Passo Inicial De Uma Forma Onde Vai Chamar Pra Si A Responsabilidade Para Que Vocês Inicie Essa Relação Após Uma Conversa Que Vocês Vão Ter Vai Ser Uma Conversa Séria Boa A Relação De Vocês Essa Pessoa Aqui Vai Te Convidar Pra Sair Essa Pessoa Aqui Vai Querer Esse Encontro Com Você Teve Até Gente Que Já Foi Convidada Pra Sair Com Essa Pessoa Nesse Encontro Em Diante Vocês Vão Entrar Num Relacionamento Sério Com Essa Pessoa Tá Aqui Fala De Muita Afinidade Muito Desejo Muita Atração E Essa Pessoa Vai Agarrar Essa Oportunidade Porque Quer Ter Você Ao Lado Dele Ao Lado Dela E Vai Demonstrar Isso Com Muita Vontade Tem Muito Tesão Tem Muito Afeto Aqui Tá Pessoa A Atração Física É Muito Forte Essa Pessoa Pode Até Não Demonstrar Tanta Coisa Mas Realmente Tem Tá Tem E Vai Te Mostrar A Rainha De Ouros Fala Que Não É Só Sexo Também Não Vem Uma Estabilidade Vem Aí Uma Completude Na Sua Vida Essa Pessoa Chega Chamando A Responsabilidade Para Si Fazendo As Coisas Bem Diferentes De Qualquer Outra Pessoa Que Já Tenha Feito Com Você Vai Se Apaixonar Ou Você Vai Amar Essa Pessoa De Uma Forma Muito Boa E Vai Ser Amado Ou Amada Também Dez Ouros Vocês Podem Ter Uma Grande Possibilidade Ainda De Concretização De Familiar Que Seria Isso Vocês Vão Ficar Juntos Vão Formar Um Relacionamento Com Base Familiar Com Grande Oportunidade De Vocês Formarem Uma Família Com Essa Pessoa Vai Virar Relacionamento Sério Para A maioria De Vocês Para Quem Quer Você Vai Entrar No Relacionamento Sério Com Essa Pessoa Não Demora É Um Relacionamento A Base De Confiança Bons Momentos Acontecendo Entre Vocês Eu Vejo Estabilidade Eu Vejo Uma Estrutura Muito Boa Sendo Montada E Tudo Dando Certo Para Vocês A Rainha De Paus Fala O Que A Rainha De Paus Fala De Um Fogo Uma Paixão Uma Alegria Fala De Encontros Encontros Amorosos Fala De Completude Fala De Uma Pessoa Confiante Decidida Decidido Essa Pessoa Sabe O que Quer E É Você Por Isso Que Essa Pessoa Vai Tomar Coragem De Falar Isso Vai Querer Esse Envolvimento Gente A Dona Maria Mulambo Fala Aqui Que Você Vai Viver Um Amor Que Você Não Imaginava Que Poderia Viver Vai Fazer Total Diferença Na Sua Vida E Ela Manda Te Perguntar O Seguinte Você Que Está Vendo Esse Vídeo Você Está Preparada Ou Preparado Para Viver Esse Relacionamento Um Relacionamento Onde Você Vai Ter Uma Felicidade Tamanhas Que Você Vai Despertar Inves Vai Despertar Olhares Das Pessoas Você Vai Despertar Ciúmes De Muitas Pessoas Porque Você Vai Encontrar Uma Pessoa Que Vai Ser Seu Amor Amigo Ou Amiga Vai Ser Aquela Pessoa Que Você Pode Confiar Para Tudo É O Tipo De Uma Pessoa Que Só A presença Dele Ou Dela Abasta É Que A Dona Maria Mulamba Está Te Você Encheria De Rosas E A A A A A Dona Maria Mulamba Por Essa Grande Vitória Vou Revelar As Iniciais Também Do Nome Do Sobrenome Do Apelido Dessa Pessoa Caso Não Combine As Letras Não Quer Dizer Que A Tiragem Não Seja Para Você Tá É Apenas Uma Tiragem Para Muitas Pessoas Primeira Letra Do Nome Do Sobrenome Do Apelido Dessa Pessoa Para Você Que Escolheu O Cristal Da Cor Vermelha Se Inscreva No Canal E Deixe Seu Like Primeira Letra Letra Y Do Nome Sobrenome Do Apelido Segunda Letra Letra Z Terceira Letra Temos A Letra P Quarta Letrinha Letra U Do Nome Do Sobrenome Do Apelido Quinta Letra Letra R Sexta E Última Letra Cigano Igor Vai Falar Pra Você Já Já A Sexta Letra É Letra X Do Nome Do Sobrenome Da Apelido Dessa Pessoa Um Beijo No Coração Eu Peço A Todo Povo Cigano Que Vá Na Sua Casa Agora Onde Você Estiver Leve Para Você Prosperidade Saúde Amor E Que Você Possa Conseguir Tudo Aquilo Que Você Deseja Eu Acredito Na Espiritualidade Sei Que Você Pode Atingir Todos Os Objetivos Basta Você Querer Tá Bom No Mais É Isso Compartilha Esse Vídeo Deixe Se Inscreva No Meu Canal Muito Obrigado A Todos Eu Sou Cigano Inver S Vídeo 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 Vídeo